Há 26 anos, a Orufino Agronegócio tem um compromisso de investir em pessoas que atuam com a agropecuária. De norte a sul, de leste a oeste, a equipe de técnicos da empresa realiza treinamentos pelas fazendas brasileiras. Para difundir ainda mais o conhecimento, a Fazenda Experimental Orufino oferece cursos de capacitações gratuitas para mão de obra. Durante cinco dias, os participantes recebem aulas técnicas e práticas com profissionais especializados, numa estrutura moderna. Entre os destaques está o curso de reprodução, credenciado pelas BIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Durante a semana, os alunos ficam acomodados em alojamentos que contam com uma estrutura diferenciada. Anualmente, mais de 500 pessoas vão passar pelo Centro de Capacitação e Treinamento Orufino.